Olá, o meu nome é David Fernandes e tirei o curso de Fisioterapia em 2015 na Escola Superioressa de Alcoitão. Neste momento trabalho no Centro de Realitação do Alcoitão, onde trabalho na área de Neurologia. Porquê a Fisioterapia? Se querem uma área onde trabalhar nos mais diversos sítios, desde hospitais, clínicas, lares, clubes e com uma grande diversidade de áreas, venham para a Fisioterapia. Onde? Aqui, na Escola Superioressa de Alcoitão, com instalações modernas mais recentemente restauradas, um corpo docente fantástico que está aqui disposto para vos ajudar. E, para além de mais, a Escola Superioressa de Alcoitão foi a primeira escola a dar o curso de Fisioterapia do país, com unidades curriculares super completas, onde tem a prática clínica desde o primeiro ano. E, sem dúvida, que é muito importante. Portanto, venham tirar a Fisioterapia na S.